Oi, pessoal. Então, agora vamos continuar com o problema que a gente estava avaliando, que é de conversão, né? E quando a gente tem uma função de conversão de unidades como essa, é razoável se supor, né, que a gente vai receber essa informação de algum lugar. Talvez o usuário vai digitar isso numa tela ou isso venha de algum arquivo, enfim, quais conversões eu vou fazer, de que unidade para qual unidade e qual valor, são valores que nós vamos conhecer só durante a execução, né? Então, pegando essa última implementação que a gente tinha apresentado, que é uma implementação tradicional, né, onde a gente tinha um tipo de dados, grama, quilograma, onze, enfim, que tinha um representante, né, ele tinha um valor, cada unidade tinha um valor em tempo de execução, a gente pode fazer essa implementação de maneira relativamente direta, né? Vamos dizer que, então, o que o usuário mandou para a gente, chega para a gente, para essa função converte usuário aqui, que ela recebe um float em f, né, que é o número que a gente quer converter, então, um string, que é o que ele digitou como a sigla, né, a unidade que ele quer de origem, uma outra string, que é a unidade de destino, o valor que a gente quer converter, um f, e a gente vai devolver aqui um maybe f. Por que um maybe f? Vamos dizer que o usuário digitou como entrada uma sigla de uma unidade que a gente não tem implementação, né? Então, por exemplo, g, k, g, o, z, l, b, ele digita lá, sei lá, tom, né, de tonelada, né, a gente não tem implementação. Então, talvez a gente não seja capaz de converter. Nesses casos, a gente devolve um nothing aqui para indicar que houve uma falha na computação, a gente não sabe resolver aquilo, né? Então, a gente vai ter aqui a unidade de origem, a unidade de destino e o valor a ser convertido, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar converter essas strings para os valores, para as unidades que a gente tem definido. Então, unidades aqui, então eu vou fazer uma lista com todas as unidades que a gente tem disponível, e aqui eu vou usar um truque, como a gente pode derivar o enum ali, a gente vai fazer isso, eu posso usar esse truque aqui. O que isso aqui está dizendo? Então, a primeira coisa é que eu tenho que colocar um deriving enum aqui, né? Essa type class enum, ela diz que a minha unidade, ela pode ser enumerada, né? Então, eu posso dar do, dado, eu posso falar, me ver o próximo, o próximo, né? Eu posso olhar aqui no GHCI, enum, Ele vai dizer aqui para a gente quais métodos esse cara aqui tem, né? Então, tem aqui o sucessor de um, então o sucessor de grama é um quilograma, o predecessor de quilograma é grama, o predecessor de grama não existe, de um enum, from enum, e por aí vai, né? E aqui eu estou usando um truquezinho que eu falo, olha, de um enum zero, Então, eu vou pegar o primeiro elemento das unidades, e enum from, que dada um tipo, um valor do tipo A, que é da classe enum, ele me devolve a lista de todos os que vêm depois, né? Então, eu pego o primeiro, aqui, grama, e falo, me vê tudo que vem depois. Aí ele fala aqui, grama pelo grama, onça, livre, pedra, né? Conforme a gente esperar. Então, para ele saber qual enum eu estou dizendo a respeito aqui, é, na verdade, o tipo de retorno aqui é uma lista de unidades, que é o que a gente esperaria. E aí a gente pode usar funções que estão disponíveis na biblioteca padrão, né? Então, busca unidade, da unidade X, que eu estou procurando, vai ser simplesmente um find dentro de unidades, né? Que eu acabei de definir ali em cima. E aí, o que eu estou procurando aqui dentro é que seja o X seja igual, igual, né? A sigla da unidade. Então, o que eu vou fazer? Para cada elemento dentro de unidade, eu vou aplicar a função sigla. Então, eu vou pegar a sigla de cada uma das unidades e vou comparar com o X. Se for verdadeira essa comparação, o find vai me devolver a valor da unidade que estava ali dentro. Como pode ser que a unidade não tenha sido encontrada, o tipo do busca unidade é, na verdade, um maybe, né? Um just, uma unidade, caso ele tenha encontrado, um nothing, caso ele não tenha encontrado, né? Então, esse cara aqui é do tipo maybe. Então, agora eu posso usar a ideia do applicative functor, né? O applicative functor, ele permite que a gente vá aplicando uma função a valores que talvez não existam, mas dentro do contexto do functor aplicativo, que no caso é o maybe que a gente está trabalhando. Eu posso fazer o seguinte, conv fmap, então eu quero aplicar a função conv em que? Eu quero buscar a unidade de origem, isso aqui pode ser um maybe ou pode ser um just ou um nothing, né? E quero aplicar isso aqui em cima do busca unidade de destino. E, finalmente, o último parâmetro, que seria o val, né? Mas o val, ele não está dentro do contexto certo, né? Val é um valor puro, né? Eu preciso colocar ele dentro do applicative functor que eu estou trabalhando, que é o maybe, né? Eu poderia simplesmente escrever just val, mas como eu estou trabalhando tudo no contexto do applicative, né? Eu posso escrever pure aqui direto, né? Ele coloca o cara ali dentro, né? Então, o que ele está fazendo? Pega e aplica a função conv, uma aplicação parcial a este, usando esse valor aqui, que pode existir ou não, né? Se ele não existir, o resultado disso é um nothing, então tem uma função que eu aplico parcialmente aqui. O resultado, se for um just, eu aplico de novo parcialmente a esse cara aqui, se ele existir, né? E o resultado disso aqui eu aplico de novo ao pureval aqui, né? Todos esses se levando em consideração pelo trabalhamento de maybe, então se for nothing, o resultado dessa expressão toda vai ser nothing. Ele deve estar reclamando aqui que eu não devo ter feito o import do find. Então, deixa eu fazer o import da lista aqui. Prontinho. Tudo certo. E aí, com isso, né? Com essa implementação que a gente fez aqui, eu posso já recarregar. Eu posso fazer a chamada da função. Então, converte usuário de, por exemplo, onças para pedra, de 450 onças para pedra. Ele vai me falar ali que o resultado é just 2, né? Se eu passasse aqui uma unidade que a gente não tem a implementação, ele vai me dizer ali, olha, nothing, eu não encontrei esse cara aqui, né? Beleza. Mas, note o seguinte, né? Nesse momento, eu estou resolvendo tudo em tempo de execução. Eu estou resolvendo qual é a unidade, o valor do tipo unidade, se é uma grama, se é um quilograma, se é uma onça, em tempo de execução. Só que, essa implementação é a implementação que eu falei que ela, de fato, resolve tudo em tempo de execução, então é fácil. Mas o que eu quero fazer agora é a versão baseada em tipos. Eu quero implementar uma função que converte um valor de um tipo para o outro, sem saber o tipo em tempo de compilação. Como que a gente pode fazer isso, né? O que a gente pode tentar fazer para implementar isso? Então, eu vou aqui comentar todo esse código aqui, descomentar essa aqui, que era a nossa implementação baseada em tipos. E agora, vamos tentar fazer essa implementação. Aqui, bom, deixa eu colocar essa opção eta aqui, que aí ele já fica contente e para ele dar sugestão. Eu vou começar a fazer isso tentando, primeiro, devolver, criar uma implementação, uma função, que faça o seguinte. Converte uma unidade que vai estar em uma string para um tipo. Eu vou receber uma string, né? E eu tenho que devolver o que eu tenho que devolver aqui. Porque um tipo não é um valor. Então, eu não posso devolver o tipo que eu quero como resposta. Uma coisa eu já sei, né? Eu sei que a unidade é do tipo u, né? Mas eu não posso chegar e colocar aqui u aqui. Por quê? Porque, apesar de a unidade aqui ser um tipo válido e tal, eu tenho que devolver um valor. Mas os meus tipos aqui não têm nenhum valor. Eles são não habitados. Lembra? Eu não consigo criar um valor do tipo grama. Eu não consigo criar um valor do tipo onça. Porque ele não tem nenhum construtor. São tipos que não são habitados. Então, isso aqui também não é uma solução. Uma solução que a gente vai usar é uma classe que já existe, né? Mas eu vou declarar ela aqui de novo, porque ela é muito simples. Para ficar claro o que acontece. Que é classe do tipo proxy. A classe. Um tipo proxy, né? O tipo proxy, ele recebe um parâmetro, que eu vou chamar de A. Ele tem um construtor único. É um construtor bem... Bem besta, né? Que não guarda nada, né? É um construtor proxy, simplesmente. Isso aqui não é diferente do tipo unit. No seguinte sentido, né? A gente tem o tipo unit, ele é definido mais ou menos desse jeito aqui, né? Ele é do tipo... Esse tipo unit, né? E ele só tem um construtor. É esse. Então, esse é um valor monótono. O valor dele pouco me importa. A diferença do proxy do A é que, apesar do valor dele ser um valor... Não traz nenhuma informação adicional para a gente. O tipo desse valor, por outro lado, é um tipo paramétrico. Nesse sentido, ele é semelhante a, por exemplo, o maybe. O maybe é definido dessa maneira. Maybe A, aí você tem a versão nothing, né? Que não tem nada ali. E tem o just A, né? Se eu usar o nothing, né? Quando eu crio o maybe e uso o nothing, o valor nothing não está trazendo nenhuma informação a mais para a gente. Mas o tipo do nothing ainda é maybe de A. Ou seja, ele consegue carregar o tipo junto. Então, apesar do valor não significar nada, o tipo do valor nos dá a informação que a gente precisa. Então, usando esse truque de proxy, a gente consegue carregar num valor, valor proxy, o tipo que a gente precisa. Então, uma possível solução aqui, para o nosso problema, é a gente fazer o seguinte. A gente pode chegar, olha lá, que eu vou devolver aqui, na verdade, um proxy de U. E aí, a gente não tem mais o problema de ter que criar um valor para U, né? A gente pode simplesmente devolver um proxy, que a gente consegue criar. Deixa eu voltar aqui, a implementação do proxy. A gente consegue criar um proxy, e a gente vai definir o tipo como sendo o tipo que nos interessa. E aí, a gente pode tentar implementar essa função. Então, vamos tentar implementar essa função. Converte unidade para tipo. Então, se esse cara aqui for um grama, por exemplo, eu devolvo um proxy de um tipo grama. Se esse cara aqui for um quilograma, figla, né? Que eu recebi, eu posso devolver um proxy para quilograma. E por aí vai, né? Por aí vai. O problema agora é o seguinte. Olha só. Opa, eu acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui, ele não está encontrando quilograma. Ah, tá. Ah, sim. Escrevi algo errado, sim. Porque, na verdade, eu estou fazendo um parâmetro aqui, né? Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer, na verdade, que isso aqui é um proxy tipo grama. E esse cara aqui, um proxy do tipo quilograma. Bom, parece ok, né? Eu estou devolvendo um valor agora. Proxy é um valor válido. Eu estou devolvendo ele no tipo certo. É um proxy de grama, um proxy de quilograma. Então, eu estou conseguindo carregar as coisas. Só que o GHC ainda não está contente. Por que ele ainda não está contente? O que ele está falando aqui para a gente é o seguinte. Vamos dizer que eu já implementei para todo mundo aqui, né? Ou para todo o resto. O que ele está falando para a gente é o seguinte. Olha só. Nessa primeira equação, se você passar como parâmetro uma string G, você está me devolvendo algo do tipo proxy grama. Se eu passo como parâmetro uma... uma string que contém quilograma, você está me devolvendo algo do tipo proxy de quilograma. este tipo não é igual a este tipo. Ah, mas tudo bem. Eu falei que aqui pode ser qualquer tipo U. Não, mas uma vez que a função entra, né? Uma vez que a função é chamada, lembre-se que aqui a gente tem aquele for all U aqui, né? De maneira implícita, né? Eu coloquei explicitamente agora, né? Isso tem que funcionar. Então, uma vez que a função é chamada, U já está definido. Então, independente da equação que ele cair, o U já foi definido, então ele tem que ser igual para todo mundo. Então, não dá para a gente implementar essa função desse jeito, né? A gente não consegue fazer essa implementação porque o tipo não bate, né? Então, antes de tentar implementar essa função, vamos tentar implementar, usando essa ideia de proxy, a função anterior, né? Vamos dizer que a gente já conseguiu criar esse proxy de algum jeito. Vamos assumir que esse proxy vai criar de algum jeito. Eu posso criar uma função convertProxy aqui e ela vai receber o seguinte, vai ter a unidade de origem, unidade de destino, o valor que eu quero converter, que é um floating, e aí eu vou ter um proxy que carrega a primeira unidade, um proxy que carrega a segunda unidade, o f, que é o valor que eu quero converter efetivamente, e o f, que é o valor de retorno. Então, convProxy vai ser um valor de proxy que não me interessa, né? Porque o valor do proxy não quer dizer nada, ele não traz nenhuma informação. Outro valor de proxy aqui, o valor que eu quero converter é x. E aí eu posso usar aquela função que a gente já tinha definido antes, a função conv. Então, conv, mas aplicada a qual tipo? Aplicada ao tipo A, aplicada ao tipo B, convertendo o que valor? O valor x. E aí aqui a gente vai ter um primeiro probleminha, que é o seguinte. Apesar de A, B e F já terem sido implicitamente qualificadas, né? Com um quantificador universal aqui, se eu quiser usar um type application, eu preciso indicar aqui explicitamente A, B e F para trazer A, B e F para dentro do 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 escopo, né? Então, para poder usar ela aqui dentro, eu preciso colocar o for all explicitamente. Isso aqui não mudou nada, né? Isso aqui, isso aqui deveria ser exatamente a mesma coisa, mas se eu não colocar o for all, eu não trago as variáveis para dentro do do escopo, né? Que eu quero usar aqui dentro. Aqui eu posso fazer uma redução eta, né? E arrancar essa variável x. Então, temos aqui a nossa implementação. Então, supondo que a gente consiga chegar em um proxy, a gente já viu aqui que o buraco vai ser um pouco mais mais embaixo. Mas supondo que a gente consiga chegar a um valor de proxy, a gente vai conseguir implementar uma função que faz a conversão usando o proxy. Tá? É... Legal. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando uma série de truques, uma série de coisas que a gente viu aqui é... hoje, né? Então, a gente vai usar aplicação parcial de função. A gente já viu uma aplicação parcial agora aqui, né? Quando a gente fez, por exemplo, uso de applicative functors. A gente vai usar applicative functors também. A gente vai usar type applications. A gente vai usar proxies. A gente vai usar high rank types, né? Com a extensão rank and types que a gente já viu antes. a gente vai usar tudo isso de uma vez só. Tá? Então, vamos começar aos poucos, né? Então, deixa eu voltar a abrir aqui o terminal que a gente estava aqui antes. Deixa eu recarregar. Opa. Pronto. Deixa eu recarregar. e aí fazer algumas experiências aqui. Então, olha só. Vamos criar uma nova função que eu vou chamar aqui de conv a partir de onça que vai ser igual ao conv proxy mais com proxy que é do tipo proxy de onça. qual que é o tipo da minha função conv pro? É esse cara aqui. Agora, vamos dar uma olhada no tipo da minha função conv a partir de onça. Olha só o que aconteceu. Eu consumi um dos parâmetros da função conv proxy. Eu fiz uma aplicação parcial dessa função. Eu passei o primeiro proxy a, então a já foi definido. a é onça. Falta. Fica faltando um proxy b. Então, se eu agora pegar a minha função conv a partir de onça e falar que eu vou passar agora um proxy que é do tipo proxy de libra, por exemplo, qual que é o tipo dessa expressão? agora é uma função onde só recebe um parâmetro que é o valor que eu quero converter. Então, essa função conv a partir de onça, eu fiz duas aplicações parciais dela. Uma para aplicar o proxy para um proxy de onça e outra para um proxy de libra. Então, agora eu tenho uma função que se eu aplicar um valor que eu quero converter, ele vai converter. tem uma sintaxe um pouco mais cômoda do que escrever proxy desse jeito, proxy, proxy, libra, eu posso simplesmente escrever aqui arroba libra, que é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, só que é um pouco mais cômodo escrever desse jeito, usando o type applications. Então, a gente viu aqui como a gente faz uma aplicação parcial usando o proxy e usando o type application para definir o tipo do proxy. Então, a gente já viu algumas coisas que a gente estava, que a gente vai precisar para a nossa solução. O próximo passo agora que a gente poderia usar, a gente pode usar a versão aplicative da função. Eu poderia falar assim, conv proxy aplica essa função a um proxy vou colocar isso aqui no contexto de um maybe, então, just proxy em onça, por exemplo, aplicado a um just proxy de o exemplo que a gente usou foi libra, então, arroba libra aplicado novamente a um valor que eu quero converter, por exemplo, 42. O resultado disso aqui, ah, assim, faltou um pedacinho aqui, né? Como a gente está usando o applicative, todo mundo que está aqui, né, os parâmetros dos apply, né, esse aqui a gente lê apply, né, então, pega uma função, aplica dentro do contexto maybe, aplica o resultado dessa aplicação parcial aqui, que pode ser um just ou um not, né, mas, se for um just, pega essa aplicação parcial parcial e faz uma nova aplicação parcial com esse, pega o resultado disso aqui e faz uma nova aplicação parcial com esse, só que o 42, ele está como um valor puro aqui, né, e ele não pode ser um valor puro, ele tem que estar dentro do mesmo contexto que a gente está trabalhando no applicative, que no caso, é o maybe, né, então, eu poderia escrever simplesmente just aqui ou usar um pure aqui que fica mais claro o que está acontecendo, né, na hora que eu fizer isso, aí eu consigo fazer isso. Da mesma maneira, agora eu posso substituir um desses maybe, né, opa, tem que ser um just, né, eu posso substituir um desses just por pure também, porque o contexto já vai estar definido por causa daquele maybe ali, né, e aí se eu tentar substituir esse último just por um pure também, ele também acaba conseguindo perceber, mas note o seguinte, o tipo de retorno não é o mesmo, né, porque aqui ele está pegando um outro contexto, que é um contexto de aplicação de função, então, pode ver que falta o just aqui, né, então, como a gente aqui, para o nosso exemplo, o que importa é que seja um maybe, posso botar um just aqui no final e ele volta a perceber o que você fez, tá? Ok, vamos aplicar agora tudo isso que eu falei numa única função. Então, eu vou criar agora a nossa função converte usuário. A nossa função converte usuário, ela vai fazer o seguinte, ela vai receber como parâmetro uma string que é a unidade de origem, ela vai receber um string que é a unidade de destino, vai receber um f, né, eu tenho que colocar esse tipo aqui, então, floating, e vai devolver de novo, né, um maybe f. Por que um maybe f? Porque se essa string for passada para a gente comparando não corresponder a uma sigla conhecida, a gente precisa devolver o resultado e o resultado vai ser nothing, né, porque não é uma sigla conhecida, para indicar a falha na computação. Então, vamos lá, vamos fazer a implementação desse cara aqui. Converte usuário, vai ser, vai receber a origem, né, origem, destino e o valor a ser convertido, igual a gente já tinha antes, e aí a gente vai fazer essa brincadeirinha toda que a gente fez aqui, tá? Então, primeira coisa, vou colocar uma define aqui só para isso aqui compilar e eu vou criar uma função auxiliar que eu vou chamar aplica para. Essa função aplica para, ela vai usar alguns truques. Então, vamos ver o que ela vai receber. Essa aplicação, a função aplica para, ela vai receber uma string, vai ser a string que a gente quer determinar qual é a unidade, e a gente vai pegar e vai fazer essa aplicação parcial para convertproxy. Tá? Então, recebe uma string, recebe a função que a gente vai querer aplicar, vamos colocar aqui uma função que vai de A para B, um pouco importa aqui para a gente, por enquanto, o que significa um A e B. Ele vai pegar, determinar se a string corresponde a um valor, a uma sigla que a gente conhece, e aí o resultado disso vai ser um maybe B. Por que é um maybe? Porque pode ser que esse cara aqui não seja, não seja válido, esse string pode ser que não seja válido. Então, vamos começar a implementação dessa função. Então, eu recebo a unidade, que é um string, recebo a função que eu quero aplicar, e aqui eu vou usar uma sintaxe que eu preciso ligar uma extensão em cima, se chama multiway ifs. Deixa eu colocar a extensão em cima. Então, aqui, language, multi, multi, multiway ifs. Opa! multiway, muito bem. Isso quer dizer que eu posso usar ifs com várias, várias condições, né? Isso facilita um pouco para a gente aplicar o que a gente quer. Então, o que eu vou falar é o seguinte, olha, se a sigla de grama, então, olha aqui que eu estou usando type application, né? Por igual a u, que é a unidade que a gente recebeu comparando com o string, então, eu quero devolver a aplicação da função f, né? Que é essa função aqui que a gente está trabalhando, aplicada num proxy do tipo grama, que eu acabei de verificar que é o que a gente precisa. Se a sigla for, se a sigla de quilograma for igual a u, então, eu coloco a réplica f com proxy de quilograma. E a sigla e aí por aí vai, né? Agora, é um plácio repetitivo, né? Por igual a onça. E, finalmente, se não encaixar em nenhum deles, aí eu devolvo a função, eu tenho que devolver a função f aplicada a nada, né? Ou seja, não existe, então, eu devolvo um norte, né? Então, basicamente, o que está faltando aqui, nesses caras aqui, um just no início de cada um, né? Está faltando um just aqui. Ah, faltou o just do primeiro aqui também. Muito bem. Aí, ele vai reclamar do mesmo problema que a gente tinha antes, naquela primeira implementação que a gente tentou fazer. O tipo do retorno, dependendo do valor da string que a gente recebeu como parâmetro aqui, o tipo do retorno muda, né? Mas a gente já viu algo parecido com isso quando a gente falou de polimorfismo paramétrico, onde a gente tinha um tipo do retorno que dependia da entrada da função. Dependendo do tipo da entrada da função, a gente devolvia um tipo diferente, né? E aí, para fazer isso, quando a função, ela deveria ter o seu tipo de retorno B determinado no momento da chamada, aqui, a gente teve que usar aquela extensão rank and types. E é o que a gente precisa fazer aqui. O B, ele vai variar, dependendo do onde eu chamar o B. Então, eu preciso que essa função aqui, dependendo da entrada dela, do A, ela varie. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um for all A, A em B. E aí, para facilitar a nossa vida aqui, para ficar as coisas um pouco mais limpas, eu posso colocar aqui um maybe, que a função vai devolver, dado um A, ela devolve um maybe e B. Mas, essa função, ela ainda precisa algumas restrições. Por exemplo, eu não posso passar qualquer coisa aqui, qualquer proxy, tem que ser um proxy específico, tem que ser um proxy de unidade. Então, ao invés de ficar repetindo esse código da hora aqui, vamos colocar, vamos criar uma função nova, que eu vou chamar de jfp, é uma função que vai aplicar a função f passando como parâmetro um proxy. Essa função, ela tem que ser polimórfica, porque, olha só, a cada momento que eu chamo, o tipo de retorno dela vai mudar, né? Então, eu vou colocar aqui, para todas as unidades u, eu posso devolver um maybe B. e aí, a implementação dessa função vai ser feita da seguinte maneira, f aplicada em cima de pure e aí sim, proxy, mas o proxy de quem? De arroba u, o proxy aplicado, o proxy do tipo proxy da unidade que eu recebi comparando. e aí eu posso reestruturar aqui essa toda essa essas chamadas para ser o seguinte, é, posso fazer o seguinte, tudo isso aqui vai, na verdade, se transformar, até aqui, aliás, né? Tudo isso aqui vai se transformar em JFP desses caras aqui, né? É, legal, mas aí agora ele ainda vai reclamar para a gente de algumas coisinhas, primeiro, ele não sabe quem é B, ele fala, olha, a variável B não está no escopo, por que não está no escopo? Porque, bom, eu estou usando o B aqui em cima, mas eu não coloquei o for all aqui, né? Lembrando que o for all é quem traz a variável para o escopo para ser usado aqui dentro, né? Ele ainda não está contente. O que ele não está contente? Ele está falando aqui o seguinte, eu não consegui encaixar o tipo maybe proxy field B. Isso está acontecendo porque o tipo aqui da função que ele te declarou ele está errado, na verdade, né? Então aqui, na verdade, o que eu preciso é um maybe de proxy e aí sim uma função, né? De A para B. Por que que é um proxy de uma função, né? Por que que isso aqui está querendo dizer? É um proxy de uma função porque a gente vai usar como parâmetro aqui uma função que a gente vai aplicar parcialmente. Então a gente não sabe exatamente se é a primeira aplicação ou a segunda aplicação. quando a gente for implementar a versão converte-usuar a gente volta para esse ponto que vai ficar um pouquinho melhor, tá? Bom, ele ainda está reclamando de alguma coisa, deixa eu ver aqui. Faltando parênteses aqui, né? Esse cara aqui, esse cara aqui. Prontinho. Aí tem uma outra reclamação, vamos ver o que ele está falando aqui. Ah, tá. Então eu estou reclamando aqui, ó. Não consegui encaixar esse cara com esse porque na verdade esse cara aqui está sobrando um parênteses aqui, né? Vamos ver esse parênteses daqui. E agora parece que foi, né? Parece que foi. Beleza. Como que a gente usa agora essa função aqui? Vou aumentar a tela aqui para caber tudo em uma tela só. Como é que a gente vai usar essa função aqui? Bom, basicamente o que a gente vai fazer é, a gente vai chamar a função aplica para origem, né? Que é o primeiro parâmetro que a gente quer. Qual é a função que a gente quer aplicar? Bom, quando a gente está dentro do contexto do maybe, né? Não, conv proxy. Então, o que eu estou querendo fazer é, quero fazer uma aplicação parcial dessa função conv proxy usando, passando como parâmetro um proxy do tipo certo, caso ele exista, isso vai me devolver um just, uma função aplicada parcialmente, caso ele não exista, ele vai devolver um not, né? Então, faço essa primeira chamada. O resultado dessa chamada é uma função já que vai ficar aplicada para o primeiro parâmetro parcialmente. Então, agora eu quero aplicar ela novamente, só que agora para o destino. Então, aplica para o destino nessa função aplicada aqui, que já tinha sido aplicada parcialmente, aplico parcialmente de novo para a função destino. E o resultado disso, de novo, é uma função que pode ser just ou nothing, depende se eu encontrar esse cara aqui. E aí, o resultado disso, de novo, é uma função que está dentro de um maybe, e eu quero aplicar caso ela exista em cima do valor que eu quero converter, que é o val. Mas o val, assim como quando eu fiz no GHCI ele estava meio esquisito, ele era um valor puro e aí eu tomei um erro, eu preciso colocar o val dentro do aplicativo que eu estou trabalhando aqui, que no caso é maybe, né? Então, eu poderia simplesmente escrever just, mas vou colocar aqui um pure porque eu já tinha colocado um just aqui, então o contexto já está definido, né? Feito isso, parece que está pronto, mas o compilador ainda não está feliz, né? Ele está falando ali, olha, não consegui deduzir que a1 é do tipo unidade, né? Ele está falando, olha, está faltando você dizer que isso está faltando, né? Ele fala, olha, coloque ali no converte usuário unidade a1, né? Mas a gente não sabe quem que é unidade a1 aqui. O que está acontecendo de verdade mesmo é que essa função aqui, né? Que a gente está passando, o conv proxy, a gente está recebendo ela aqui. E olha só, existe uma disparidade no tipo que eu falei, que isso aqui tem que funcionar para qualquer A, com o tipo da função conv proxy, a gente está aplicando um parâmetro só, né? Só as unidades, só a primeira unidade. Então, o A, ele precisa ser uma unidade também, e é isso que ele está reclamando. Então, às vezes o tipo, o erro não ajuda tanto, a gente tem que ver o que está acontecendo. Converte proxy, está perfeito, está aqui, restrito que tem que ser unidades, só que a gente está usando a função aplicar para que não leva em conta essa restrição. Então, eu vou colocar a restrição aqui, unidade, A, maybe, proxy. E agora, a gente conseguiu compilar, né? Então, vamos abrir aqui de novo o terminal que a gente estava usando, recarregar, compilado. Então, agora, se eu perguntar o tipo de convert usuário, ele é o tipo que a gente esperaria, se a gente estivesse usando algo que não era baseado nos tipos, então, floating F, string F, maybe F, tudo perfeito ali. Então, posso falar, convert, posso até rodar o mesmo exemplo que eu tinha rodado antes, cadê aqui? A gente não chegou a usar, aqui, convert usuário de onça para string, funcionou, para 150, converte usuário de tonelada para pedra e ele não deveria funcionar porque a gente não tem plantação para tonelada, ele devolve o 9. Então, olha só o que aconteceu aqui. Essa função aplica para, ela usa quase todos os truques que a gente já mostrou até agora nesse curso. A gente está usando type application, a gente está usando um proxy para carregar o tipo na informação, no tipo dele, mas o valor pouco não importa para a gente. A gente está usando rank and types, a gente está usando aplicação parcial, a gente está usando o applicative function, a gente está usando aqui o apply do applicative function, mas aqui também, a gente faz uma aplicação parcial e depois uma outra aplicação parcial, a gente está usando um tipo fantasma, a gente vai ter uma próxima, nos próximos vídeos a gente vai falar explicitamente tipo fantasma, mas basicamente é um tipo, esse tipo proxy chamado tipo fantasma porque a informação lá não está do lado direito, não está do lado esquerdo, então a gente amarra tudo nesse exemplo. Esse exemplo, ele é bem, como é que eu posso dizer, ele é bem cheio de detalhes, eu recomendo quando vocês estiverem vendo esse vídeo, quando vocês estiverem estudando, que vocês implementem a própria versão desse, de algo semelhante disso para vocês, para vocês entenderem passo a passo porque cada uma dessas operações são necessárias. Então, olha só o que a gente fez aqui para finalizar esse vídeo que já está até longo demais. nesse vídeo a gente pegou um valor que é um valor reconhecido somente durante a execução e usando truques como o rank and types aqui, na extensão rank and types, higher rank and types, quando a gente consegue usar uma função cujo tipo de retorno depende da entrada e depende de onde ela for aplicada para fazer com que essa função aplicar para seja polimórfica na entrada, no valor da entrada, mais especificamente não só na entrada no tipo da entrada mas no valor da entrada é uma função que é polimórfica no tipo da entrada e no valor da entrada para devolver um outro valor bem aqui e a gente aplica isso para sair do valor que vive durante o runtime e ter um proxy cujo tipo a gente só sabe em tempo de compilação. então a gente atravessou uma fronteira aqui nos próximos vídeos a gente vai falar sobre nível de tipos nível de kinds nível de sort enfim e lá a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o que são essas barreiras mas aqui a gente claramente passou uma barreira a gente saiu de um valor que é fornecido em tempo de execução e a gente usa esse valor como se a gente soubesse qual ele é durante a compilação antes que o programa seja rodado. Esse exemplo é complicado é legal vocês tentarem refazê-lo eventualmente consultando aqui para entender. Ok? Então é isso ficamos por aqui nesse vídeo até a próxima.